E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar, você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha, e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito, e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Pessoal, é o seguinte, estou no começo do vídeo aqui só para avisar vocês, cara, que os brindes de junho estão sendo entregues, beleza? Todo dia estou entregando skins aí, cara. Agora mesmo eu estava entregando mais skins, já foi entregue mais de 200 skins só esse mês, e muitas são entregues aí, formulários ilimitados, lembrando a vocês. Acabei de fazer mais 30 propostas, beleza? Eu quero mostrar para vocês porque tem que enviar 30 por vez, aí se limita, tá? Você não consegue enviar mais do que 30 skins por mês, por mês, por vez, tá? Você não consegue enviar mais do que 30 skins por vez, porque a Steam limita, tá vendo? Então, eu fiz essas 30 trades, eu tenho que esperar todo mundo aceitar para poder fazer mais 30, por isso que às vezes demora as entregas, porque o pessoal demora muito para aceitar. Então, mano, fiquem de olho nas trades aí, para não enrolar muita gente, beleza? E eu vou aceitar tudo aqui, guys. E esses 33 aí, quem recebeu agora, aceitem aí, por favor, e bora para o vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo ter mais vídeo, guys. Estou hoje, mais um dia aqui no csgo.net. Estou ao vivo na Twitch, um salve aí para quem quiser, salve. CSGO, M9, Crowley, Estevam, Mano, Celia, Anakawa aí, quem mais estiver aí. Mano, é o seguinte, estou com 280 dólares, e eu vou deixar o pessoal do chat escolher uma skin. De 300 dólares, e eu vou tentar ganhar esse skin com 5%, beleza? Esse é o objetivo do vídeo, vamos ver se a gente consegue. Chat, Butterfly, Flip Fade, Baneta Doppler, Flip Glamadoppler, Butterfly Crazy Harnet, qual dessas skins aqui? Fire Serpent, Tire Tooth, Boy Fade. Qual que eu... Flip Fade, 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 Flip Glamadoppler. Salve, Golden. E a maioria voltou na Flip Fade, mano. A maioria voltou na Flip Fade, beleza. Mano, é o seguinte, então eu vou tentar ganhar com 5% essa Flip Fade, eu vou ter mais ou menos... umas 14 chances, 15 chances, é isso. Seus dopper flob, por caralho. Bora lá, guys, vamos ver se a gente consegue, seria legal ganhar de primeiro, hein, velho. Tá, de primeiro não foi, se a gente perder eu vou ficar triste, mas fazer o que, né? De primeiro não foi. Então vamos aqui, nossa, tem... Nossa. Nossa senhora. Bora lá, guys. Opa, 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 opa. Olha, freou, mano. Freou, mano, não, não quero ripar de primeiro não, guys. Bora, bora. Nossa, mano, tá freando, que corno, velho. Bora lá, bora lá, 5% Eita, M9. Tá freando, M9. Relaxa, vai vir na nona. Veio. Veio. Foi a quê? Quarta tentativa? Mano, a gente começou com 280, gastamos 80 dólares e conseguimos uma Flip de 300 dólares. Easy Profit no CSGO.net, mano. Easy Profit. Temos 190 ainda. Agora nós podemos escolher outras que fade, guys. Se vocês escolhem. M9 fade, Bayonetta fade, Estileto, Bowie, Ursos fade. Qual que vocês querem? Hã? M9 fade. M9 fade é 650. M9, 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 M9. Maioria no M9. Nossa, mano, aí vocês me quebram, velho. Vão ser... 26%. 26%. Quanto por cento, guys? 1%? Será, M9? Não. Então coloca uma coisa mais barata, ô, Fanny. Muito caro, muito caro, guys. Muito caro. Vamos tentar algo mais simples, velho. Vamos uma coisa mais humilde. Vamos uma Gucci fade. Mais de 300 aí, pô. 300? Uma boi fade. O que vocês acham? Pode ser essa Gucci aí mesmo, Fanny. O que vocês acham dessa boi? Faca do caçador? Não, não é fade. Isso aqui é marble fade. Quero fade. Não, Hudson é marble fade. Eu quero fade. Faz o seguinte. Vamos lançar aqui, então. Capa. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ganhar essa boi fade. Pode ser? 5%. Bora. 5%. Bora lá. Se ganhar, eu vou para a Hustla fade. Mano, se a gente ganhar duas facas fade nesse vídeo, eu já estou feliz e no Profit imenso. 2 facas com 5% vai ser God, velho. Opa, 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 opa. Passou. Ai, velho. Bora, 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 bora. Bora lá, mano. Manda para a gente uma boi fade, site. Ah, passou? Nossa, passou muito, velho. Espelhou. Opa Passou É, mano, você tá acabando o dinheiro Bora lá, boi Bora lá, boi Bora lá, boi Ai, coloquei quatro Para, 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 para Fia da mãe Faltou meio por cento Mentira que faltou meio por cento que eu não coloquei Mentira Nem fudendo que faltou meio por cento que eu não coloquei, mano Não, não, não aconteceu isso não, cara Não aconteceu isso não, velho Não, velho Ah, não, velho É, guys, acabou, velho Acabou Hip Hip nada Que a gente tá no profit A gente tem uma flip no inventário Que vale mais do que a gente começou Mas Eu, por falta de atenção Acabei de perder uma faca de 300 dólares Porque foi falta de atenção Vou ultimo 6% aqui, guys É Guys Conseguimos uma flip fade com 5% Mas Era para mim ter saído com mais uma faca Se eu não tivesse prestado atenção E colocado exatamente os 5% Foi exatamente Ali, meio por cento que faltou Que eu coloquei a menos Para mim ganhar A outra fade, cara Nossa, velho Isso foi muito Nada a ver, tá ligado Foi muita falta de atenção minha Acontece, fazer o que É isso Quem gostou deixa o like Se inscreva Utilizem o código amigo Participe do sorteio da Glock É nóis Valeu Obrigado